Saber o texto à zona. É uma expressão que eu gosto particularmente porque me lembra os meus tempos de basquetbolista. Aliás, cheira-me que esta expressão vem exatamente do desporto, dos desportos de conjunto. Os que têm bola, como o futebol ou o basquetebol, em que se defende muitas vezes à zona. O que é que isto quer dizer? Em que em vez de estarmos preocupados com um atleta em específico, estamos preocupados em defender uma área. Em não permitir que a bola entre nessa área. Quando passamos para este outro jogo que é o teatro, the play, como se diz em inglês, saber o texto à zona quer dizer que ainda não o sabemos com o rigor de cada palavra, mas sabemos exatamente qual é a emoção, qual é a ação, qual é a ordem que eu tenho que dar para que a ação avance. Ou seja, eu consigo já jogar com o texto. Eu consigo já dar-te a deixa que te vai fazer avançar, mas não com o rigor do que está escrito. Isto é uma coisa que muitos atores têm em si e que levam para o palco porque está na sua natureza de integrar o texto no corpo. Eles vão sabendo quais são as zonas que têm que percorrer, emocionais ou melódicas. Mas também é uma fase que quase todos os atores passam durante o processo dos ensaios. Há uma altura em que o rigor da palavra ainda não se instalou, mas já é possível jogar. Já se sabe o texto à zona. Há uma altura em que o rigor do que está sendo 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 A CIDADE NO BRASIL